Olá, pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre a mulher, o marido que fala assim pra mulher, você é a dona da razão, você sabe tudo, né? Então tá bom, faz tudo do seu jeito. Será que dá pra gente mudar essa impressão? Porque será que meu marido, ao invés de me reconhecer, né? Reconhecer tudo que eu faço pela família, pelos filhos, pra ele, ele acha tudo isso de mim. Eu me sinto tão mal com isso, eu gostaria de ser valorizada. Na verdade eu tenho me sentido muito desmotivada. Muitas vezes eu sinto que eu estou em depressão. Eu me sinto mal e meu marido não me compreende. Eu tenho aqui um comentário de uma das seguidoras do canal, que assim como você, passa por esse problema. E o conselho que eu vou dar pra ela vai servir como uma luva pra você, você vai se sentir aliviada. E eu espero que você comece a refletir muito bem. Entenda que não é com você só o problema, tá? Tem solução. Meu marido nunca reconhece o que eu faço, a minha competência. Recebo apoio de outras pessoas, mas nunca dele. E o pior é que na maioria das vezes, sou eu quem o ajuda a resolver os seus problemas. Agora mesmo, acabei de fazer isso. Eu gosto de falar pra vocês, né, dos exemplos das pessoas que eu atendo durante as sessões de terapia matrimonial. E inclusive vocês que têm interesse, perguntam aqui nos comentários, pela consultoria ou por sessões de terapia, a gente atende o Brasil todo, fora do Brasil também, tá? Não é só em São Paulo presencial. O atendimento é online, tá bom? E esse exemplo que eu falei pra vocês, né, de um casal, eles moram nos Estados Unidos, e a esposa me procurou e disse, puxa Cris, eu tô tão chateada e tal. Inclusive eu comecei a... Eu ia com uma psicóloga e pra curar uma depressão. Procurei um psiquiatra e tudo mais, ele falou que eu deveria fazer sessões e, enfim, que eu deveria fazer uma psicoterapia e tudo, e eu tô fazendo. Me sinto um pouco melhor, mas eu tô muito incompleta. E fiquei sabendo de você, eu queria melhorar a qualidade da convivência no meu relacionamento, queria me sentir também melhor como mulher. Já melhorei muito assistindo os vídeos aqui do canal, devoro, assim como você, né, que deixa aí seu comentário, eu sei que você devora também. Mas eu não tô legal, enfim. E aí a gente conversou bastante e eu pude perceber que essa moça tá muito insatisfeita, realmente. Mas a insatisfação, e você que tá ouvindo, eu tenho certeza que você tá se identificando com a história dela, né? Ela tá insatisfeita porque ela faz a parte dela com tanta eficiência, com tanta dedicação, ela manda pra mim as coisas que ela faz pro jantar, a mesa super arrumada. Ela é feliz sendo dona de casa, ou mãe dessa família, esposa desse homem. Então eles foram pros Estados Unidos, a intenção era acompanhar o marido, né, aquela mulher que fica do lado do seu marido, apoia, e a gente sabe muito bem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, independentemente se ela é dona de casa e tem mais tempo pra acompanhar esse marido, ou se ela também trabalha fora e é uma super parceira. A gente sabe que faz diferença ter o apoio de alguém que não é só companheiro, e sim parceiro, né? E eu pude entender que muito do que tava acontecendo ali, né, tinha também uma falta de contribuição da parte do marido, né? Então assim, ninguém é obrigado a... Ninguém é responsável pela felicidade do outro, mas quando a gente tem uma parceria, e o casamento precisa de parceria, né? Então, quando você namora com alguém, ou se vocês moram em casas separadas, não é necessário que haja aí uma parceria. Mas se vocês casaram, se vocês decidiram morar, né, sob o mesmo teto, desculpa, mas só o companheirismo não vai funcionar. Porque a gente precisa da contrapartida. Então, uma mulher, por exemplo, que renuncia, né, da vida profissional, ou até a mulher que trabalha fora e tem dupla, tripla jornada, ela precisa desse reconhecimento do marido, ela tem essa necessidade. Se até com uma empresa, né, as pessoas são gratificadas, recebem bônus e coisa e tal, se elas deixam de ser elogiadas e tudo mais, elas já ficam desmotivadas. Imagina alguém ali todo dia se empenhando. E ali eu vendo e coisa e tal, eu pedi pra ela, manda pra mim a sua rotina diária, né? E ela, eu li três parágrafos e já pensei. Gente, meu Deus do céu, a solução aí é esse marido reconhecer mais. Eles precisam ajustar essa parceria. Vamos conversar com esse marido, né? Enfim, se ele tivesse recusado, enfim, falar comigo, ela poderia desempenhar aí o meu papel, né? Eu orientaria pra fazer algumas perguntas pra ele, enfim, pra se abrir um pouco mais pra ele. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. E eu disse pra ele, né? Olha, eu conversei muito com a sua esposa e eu vejo que ela tem todos os motivos do mundo pra ser uma mulher muito feliz. E aí ele disse assim, mas não é, né? E eu sei que ele acha que ela é a dona da razão, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, né? A dona da razão. Ele já disse isso pra ela. E aí ele disse, pois é, tem, mas não é, né? Então eu vi aquela carinha, eu percebi assim, até um pouquinho de ironia, mas não como crítica, tá? Um pouquinho, sim. Mas tinha também interesse, amor ali por ela. Interesse em deixar e resolver essa situação, que pra ele também é bastante incômoda, né? E eu disse pra ele, olha, marido, é o seguinte, a sua mulher hoje tem a família, os filhos, essa condição de gestão do lar como um negócio dela. Então, evidentemente, que ela vai ser a dona da razão. Ela entende esse negócio melhor que ninguém. Você trabalha com TI, certo? Você entende TI melhor que ninguém. Você é competente nessa área. Então, ali você é o dono da razão, não é? A sua mulher é a dona da razão em casa. Então, acho que a gente podia mudar um pouquinho, né? Esse olhar. E, ao invés de ter um olhar crítico, um olhar menos julgador, mais compreensivo. É o preço que a gente paga, né? Então, tem bônus, mas tem ônus também. Então, assim, tem bônus porque a minha casa funciona, porque a minha mulher faz tudo na mais perfeita ordem. Não só as donas de casa também, como as mulheres que têm dupla, tripla jornada, que também levam essa fama de serem as donas da razão. Então, assim, tem ônus. É chato, às vezes, porque dá a impressão que você não sabe nada e que é ela que sabe tudo, né? Mas, no entanto, você ganha muito com isso, né? Então, será que vale a pena você querer competir ou querer tirar essa posição de destaque dela? Deixa ela ser a dona da razão. Deixa ela ser a mulher competente aí. Por quê? Você anda tirando proveito disso. Então, se você vai trabalhar e fique em paz, porque seu filho está sendo bem encaminhado, porque a casa funciona, porque ela organiza as coisas e se você não tivesse essa mulher, provavelmente você não organizaria mais nada, mais aniversário, mais encontros com ninguém. É chato, mas você continua, né? Com vínculos aí por causa dela. E outras coisas mais, né? Que eu ficaria aqui muito tempo relacionando. Então, você que está assistindo esse vídeo, marido, esposa, né? Não se sinta mal, de repente, por ser o dono da razão. Só toma cuidado, evidentemente, né? De que forma você manifesta as suas competências. Pra que também essa pessoa não ache que você tem arrogância pra mostrar que sabe ou que tem bastante competência pra lidar com certas coisas da casa, da família e tudo mais. Você envolve o seu marido ou a sua esposa, você participa, deixa eles por dentro, conta, né? Pra não parecer que só você tem acesso a tudo isso. e você, marido, né? Procura valorizar um pouco mais isso. Porque se essa pessoa que está do teu lado é a gestora desse lar, é a mulher que toma conta de tudo pra vocês, ela merece ser elogiada, ela espera por isso. Então, meu conselho pra você, esposa, né? Que passa por isso, né? Entre em contato com a sua intimidade. Convida o seu marido pra entrar em contato com a sua intimidade. Mostra pra ele como é importante, né? Um elogio, como é importante pra você certas delicadezas, reconhecimento. Fala pra ele experimentar um pouquinho e vê como vai ficar. Se de repente você fica mais motivada, se você não fica tão... Porque a gente, quando fica desmotivada, ou a gente deprime, ou a gente fica muito em cima de alguma coisa, né? Então, pede pra ele experimentar, tratar isso de forma diferente, como o seu parceiro, pra ver se de repente você vai ficar mais leve também, né? Se você relaxa. E relaxando você consiga colocar a sua energia em outras coisas, como eu disse pra ela, num curso, né? Cursos e cursos e cursos pra você ganhar certificações. De repente, quando você decidir voltar pro mercado de trabalho, voltar bem preparada. E mulheres que tem dupla, tripla jornada, com certeza vão fazer, vão executar suas tarefas com muito mais vontade, mais motivadas. Então, é importante mostrar, pedir pra que o marido entre em contato com essa intimidade, e não guardar só pra você. Eu tenho certeza que depois que você digerir muito bem esses conselhos que eu acabei de dar, e começar a praticar, você vai mudar, você vai ser mais feliz. Se você gostou desse vídeo, curta, comente também, se você tá passando por isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião, inclusive, a respeito de algum conselho que você recebeu aqui, que fez a diferença na sua vida. Eu adoro que vocês contem isso. Tá vendo esse sininho que tem aí? Se você não clicou pra se inscrever no canal, é só clicar, você vai receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Aproveita pra compartilhar com seus amigos também. E tá vendo esse izinho que tem aí no alto da tela? É só clicar, porque você vai assistir outros vídeos muito parecidos com eles. E aí E aí Obrigado.